Vamos lá, vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente tem que ver? Assassin's Creed Black. Mas não é esse? Já não teve? Black? Black Flag, não é esse? Esse eu já joguei, pô. Como é que é? Assassin's Creed Shadows. Trailer oficial, cinemático, Peter Daenerge. E o Suki. Aí esse maluco aqui, Samurai Black. Caralho, é esse maluco aqui que é o... O Assassin's Creed? É isso, cara. Pô, é um negão gay? Que p*** é essa, cara? Vocês estão de brincadeira comigo? É um samurai negão gay? É isso mesmo? Vamos lá, vamos ver essa p*** desse trailer. Querido e estimado telespectador. Venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor. Valeu, Mala. Tamo junto, cara. Ai, tá maneiro esse Assassin, cara. Tô gostando. Parece ser um negão feudal ali, senhor do engenho. Tá bem feito, cara. O samurai negão gay que fala inglês? Que p*** é essa, cara? É do Bronx, ele? Sim. Os oceãs se livram de novos navios. Mas eles todos vêm do mesmo rio. Greed. Caralho, parece o Drogba. Olha lá. Vê se não é o Drogba. Samurai Drogba. Não sabia que o samurai dava tiro também, não. Pô, espero que o combate seja assim, igual o do Ghost of Tsushima. O Drogba. E você... Você vai continuar abaixo aquele rio? Drogba. Ou escolhe outro caminho, além do que nós vemos. E nós devemos procurar por ele. Isso é uma mulher ou isso é um homem, cara? Esse outro aí. É non-binary? Vamos lá, vamos lá. Ai, quando tu vai ver no game, só tem 10 pessoas na rua. Olha aí, Samurai Drogba. Você deve aprender. Rebuild. Não, Drogba. Não, Drogba. Não, Drogba. A mulher é ninja. A mulher é um shinobi. Isso, e o negão é o samurai, é isso? Shinoba. Aí tu vai ver essas cenas que não tem nem no jogo. Isso aqui é esse cara que inventa, não tem essa cena no game. Eu disse, quem você sabe? Caralho, ele encostou entre as obras do negão, Drogba. BRGL Blue enviou. Já joguei e zerei esse game antecipadamente muito bom. Mesma coisa de todos os outros, com um negão musculoso e másculo, ao mesmo tempo ainda é gayzão. Beijos do Canadá, perdão pelo spoiler. Eu achei meio... Ixi, tá bom, tá, um negão e o nome do jogo Assassin's Creed Shadow. A classe. Eu achei. Tá 650, a versão deluxe. Mas nessa versão aí dá pra trocar o sexo do personagem? Vamos ver aqui isso aqui. Tiago Braga ou Peter da Enerdi? Pra mim é mesmo a merda os dois. Não sei nem diferenciar quem é quem. Tiago Braga? É a mesma coisa, a mesma opinião, né? E eu não preciso introduzir nada pra vocês, porque senhoras e senhores, nós estamos diante de nada mais, nada menos do que o novo jogo do Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadows. Vocês estavam doidos pra fazer análise histórica desse trailer aqui, e eu tava doido pra fazer análise histórica desse trailer aqui pra vocês. Então vamos começar. Ah, eu vou fazer análise histórica, hein? Cadê? Quando é que ele começa a falar? Ele fica fazendo react de 16 minutos? Não fica, não? Ah, cara, não. Pelo amor de Deus. Porra. Eu vou fazer análise histórica, hein? No Japão feudal, usando um capuz. Isso aqui é esquisito pra caramba. Assim como seria esquisito pra caramba se eu hoje não estivesse usando o Insider. Olha só isso aqui, senhoras e senhores. Ah, cara, na boa, eu uso o Insider e isso foi escroto pra car... Não, não, não. Comprei no meu link Insider, hein? O meu é Baltar 12. Então, esse aqui é o tal do território do clã de Iga, que acabou ficando famoso justamente como clã dos ninjas, junto com uma outra região também do Japão, chamado de Kouka. Só que isso tudo é conversinha pra otaku dormir. Eu já falei isso pra vocês e eu vou repetir. Ninjas não eram clãs. Não tinha clã de ninja em lugar nenhum do Japão. Nunca teve isso. Não tinha uma casta, nenhuma classe social no Japão feudal em que um ninja ou um shinobi estaria... Cara, eu não entendi qual o problema do maluco ser negal e cheio de poder e frescura esses jogos, amor, da Ubisoft. Essa pomba vai ser a mesma, amor, dos outros jogos, amor, dessa empresa, amor. Cara, se o jogo for bom, pra mim já não tô nem mais aí, fio. O maluco pode até ser verde. Mas a Ubisoft sabe fazer ambientação de jogo. Isso aí tem que tirar o chapéu pros caras. Pô, sabe não. Sabia, né? Esse maluco joga videogame. Joga videogame porra nenhuma. Cadê a gamertag dele? O Chief já analisou? Já analisou a gamertag? É, tem que mandar o ID dele pro Prata. Pô, mas o Samurai atacava os outros assim? Samurai não era uma porra cheia de honra? Samurai não batia, só batia se apanhasse primeiro? Não era, não? É, pra mim o Samurai era um cara cheio de honra, tá ligado? Ó, várias coisas legais acontecendo aqui, galera. Várias coisas. Vai lá, dá aí. A gente está aqui no período do Japão feudal, né? Tem muita coisa interessante pra gente destacar aqui, ó. Pelo jeito, esse aqui é o Oda Nobunaga, né? Pelo menos, são os samurais amando o Oda Nobunaga, que era o principal senhor feudal aqui, que queria unificar o Japão. E aqui, o jogo tá aqui... Como é que ele sabe dessa porra que só apareceu um Samurai qualquer ali? Querendo mostrar pra gente que ele tá atacando uma espécie de vila ninja, talvez justamente a vila de Iga. E aí, naturalmente, os ninjas vão se rebelar contra os samurais, né? Tipo aquele mito maluco de que ninjas eram inimigos dos samurais, né? Depois, inclusive, dá uma olhada nos meus vídeos destruindo os maiores mitos dos ninjas e dos samurais, que eu destruo os maiores mitos dos ninjas e dos samurais. Tem tanto mito sobre ninjas e samurais que dava pra fazer uma religião com isso. Só que nesse caso aqui específico, o Oda Nobunaga não tá atacando uma vila ninja, não, porque não tinha esse negócio de vila ninja. Era vila de samurai. E Nobunaga tava atacando todo mundo no Japão. Entenderam? Queria unificar todo mundo no Japão. E não tem nada na história que unifica mais um povo do que entrar na porrada. Mas vamos dar uma olhada de novo nessa cena aqui, porque ela é muito interessante. Tem vários outros alvos aqui pra gente destacar. Ó, primeira coisa legal aqui é que os samurais estão usando lanças, né? Que eram as armas principais deles e não a katana. Desculpa, katana. Katana. E era a mesma coisa que os... Caralho, viu? Não é katana, galera. É katana. Ó, não quero ver mais ninguém falando katana aqui no meu canal, hein? Vai falar errado na casa do... Katana. Mas também, as armas principais dos cavaleiros não eram as espadas longas, eram as lanças. Outra coisa muito legal aqui, ó. A gente tá no período Sengoku, que é justamente a Guerra do Rio. Sengoku. Especificamente entre os anos 1580 e 1581. Nessa época aqui, os portugueses e japoneses estavam no maior love, amiguinho. Os Tugas vendiam várias coisas pros Japas. Português, japonês. Os Japas compravam várias coisas dos Tugas. E uma das coisinhas que os japoneses compraram e aprenderam a fazer dos Tugas era justamente isso aí, ó. As armaduras peitorais de placa. Que os japoneses chamavam na época de Namban Dou Guzoku. Algo como armadura do estilo bárbaro. Então, essa armadura foi a mais comum nesse período. Então, ponto pra Ubisoft por ter colocado ela aí. Ah, e só lembrando um detalhe legal aqui, caso você não tenha percebido. Se o homem só lutando contra vários samurais assim, já tinha morrido muito aí, imagina um docinho de coco. Igual essa menina aí, ó. Só uma pergunta. Ainda não é crime dizer que homens são fisicamente mais fortes que as mulheres não, né? E aí você imagina só a devastação que deve ter sido esse período. Mas aquilo ali é uma mulher, já está confirmado? Pelos poderes de Greyskull. Senhoras e senhores, olhem isso aqui. O estado da arte da navegação do século XVI. Agora dá uma olhadinha de quem são esses galeões aqui, ó. Ih, do Vasco. São simplesmente os galeões mais brabos do universo. Ponto final. Aqui, ó. Se você não percebeu também, ó. É o mesmo símbolo que está aqui, ó. Isso só representa uma coisa. Potência. Mais nada. Respeito. Caiu, merda. E vamos lembrar que ingleses e holandeses só pisam aí no Japão décadas depois. Então, estou muito curioso para ver essa participação aí dos galeões portugueses, dos jesuítas, e ver como é que vai funcionar essa interação aí. Ficou com novos navios, mas eles todos vêm do mesmo rio. Greed. E esse aí, senhores e senhores. É ninguém mais, ninguém menos do que o grande Yasuke. Ou para quem não fala, o japonês samuraico tão bem quanto eu, Yasuke. Ou para os mais íntimos, Nenê. Silas Palavai enviou. Oda Nobunaga, Labassuri, Anda, Plácio Jol. Decanto Sarabanas. Jogo esquerdista amaldiçoado. Senhoras e senhores, observem agora o estado da arte da guerra japonesa de toda a sua história. Aqui. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma arma de Tanegashima. Essa cena aqui, para mim, é a mais importante do jogo inteiro. E ela me deixou muito feliz porque a arte da guerra japonesa mudou completamente quando os portugueses apresentaram essas bichinhas aqui para os japas. Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Os japinhas aqui não queriam saber de outra coisa. Era tirambaço para todo lado depois que os portugueses levaram esses mosquetes para lá. Cataninha. Cataná. Lancinha. Acabou. Isso aí acabou para os samurais. Era só azeitona na testa, meu amigo. E aí foi uma corrida armamentista maluca. Eles começaram a fazer uma produção em massa desses mosquetes. E aí tem até algumas crônicas europeias que dizem que tinha mais armas de fogo no Japão do que na Europa. Então isso ajuda a gente a entender como que de fato os japoneses... Caralho, então o samurai... Porra, o samurai deram uma arma para o samurai. E o samurai largou a espada. Brincadeira, mané. Que p*** é essa? Por isso que naquele outro jogo que saiu aí, o cara tinha um mosquete desse, né? É, Ronin. Por isso que tinha. Eu não sabia não que o samurai dava tiro de arma. Não sabia essa p*** não. Ou seja, o português fodeu o mundo todo, né? É, veja bem, né? Para uma katana. Atravessar uma armadura de placa desse jeito. E ainda atravessar a traseira da placa do cara. E ainda atravessar o cara. É por isso que tem tanto fanboy de katana achando que ela corta até átomo no meio. É culpa disso aí, ó. Não deixa esses jogos entrarem na sua cabeça não, menino. É, então... A espada realmente não cortava, né? A parada de... De aço, né? De aço não, de ferro, né? Os caras tinham que cortar o braço, o pescoço, né? Não a katana. Eu acho que nenhuma espada cortava. De coisinha mais fofa, né, gente? Juntinhos. Boa, cara. Se a Ubisoft cagar esse jogo, vai ser fo... A gente tem que fazer uma parada nova, né, cara? Já cagou, não? Só porque o maluco é o drogue, bó? Vamos lá. O drogue, o drogue vai bonzinho pra caralho. Esse negócio do Yasuke vai dar uma cadeia. Mas vamos lá, vamos fazer uns comentários rápidos aqui, porque esse cara aqui vai ser um dos maiores motivos das maiores tretas da história da internet. Mas só pra resumir pra vocês aqui então, porque eu vou explicar em mais detalhes assim que o jogo sair. Tudo que a gente sabe sobre ele são apenas fragmentos isolados, de pouquíssimas fontes, sejam fontes japonesas mesmo ou fontes europeias. Tentando trazer um pouco de identidade pro Yasuke, mas a gente não sabe, por exemplo, onde ele nasceu na África, o fato de ele não ter um sobrenome conhecido. Então, muita coisa da biografia do próprio Yasuke a gente nem sabe. Então, a maior parte do que a gente sabe sobre ele vem de algumas fontes do português Luiz Frois, que inclusive eu já citei pra vocês aqui no meu vídeo sobre o Shogun, que foi um dos cronistas mais importantes desse período do Japão. E a gente tem as próprias crônicas do Oda Nobunaga. Então, no máximo que a gente consegue fazer aqui é juntar esses fragmentos do Luiz Frois e do Oda Nobunaga e algumas outras fontes menores e tentar formar um pouco mais da personalidade, do caráter, das ações, do que Yasuke foi realmente dentro do Japão. Mas quem a Ubisoft colocou como personagem principal do jogo? E dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. Trailer internacional e o trailer da Ubisoft Brasil. Os fãs estão se manifestando e por uma razão muito simples. Por que colocaram o cara irrelevante pra história japonesa no período mais relevante da história japonesa como personagem principal do jogo? Repito aqui, Yasuke existiu, esteve no Japão, pode ou não ter sido um samurai, mas nada disso muda um fato simples e objetivo. Ele não teve relevância nenhuma pra história do Japão. Por isso, principalmente os fãs japoneses estão revoltados e com razão. Quando a... Mas vamos lá, o Ezio, teve alguma... existiu, teve alguma relevância? Os outros personagens também existiram, tiveram alguma relevância? Ah, tá, mas aí botaram um cara que existiu, mas era irrelevante. Eu não vejo problema. Ué, botaram o... Ah, não, não era o principal, né? O Eivor não existiu também. Ezio é italiano, pelo menos. É, mas eles botaram o negão e botaram a mulher também, né? Não sei, cara. Não sei, não sei. Tipo assim, às vezes eles quiseram pegar o negão... Não, tudo bem, eles quiseram dar uma lacradinha, né? Mas, é... Às vezes eles pegaram o negão irrelevante justamente pra não tentar modificar a história de ninguém, entendeu? Ah, se pega um samurai lá, o Sakuraba, vai mudar a história do Sakuraba? É bait, a galera caiu. Porra, cara, olha, bait pra mim ia ser se o samurai fosse japonês. Se tu falasse assim pra mim, Baltar, qual vai ser os personagens do Assassin's Creed no Japão? Eu ia falar... Porra, um negão samurai de cabelo louro, estilo Wesley Snipes. E uma mulher LGBT queer. Era isso que eu ia chutar. Eu jamais ia chutar um japonês. Quem é que esperava um japonês, cara? Tá maluco. Todos são nativos do país? Como assim? A japa nunca existiu, então? A japa existiu ou não existiu? Não. Mas o negão Yasuki existiu. Eu não acredito que ninguém existiu nessa porra. Existeu o caráter de mentira essa merda. Não, é que se... Pra mim, se o jogo for bom, tiver uma gameplay maneira, não tô nem aí pra você falar. Quando o Assassin's Creed finalmente chegou no Japão, eles colocaram como personagem principal um cara que não é japonês e não tem nada a ver com a história do Japão. Por que que não colocaram o grande guerreiro Uezugi Kenshin, que foi um dos maiores do período Sengoku? Ah, vai se... Prefiro o negão com esse japonês gordo aí. Porra, vocês perguntaram, bautado, quer controlar um negão droga e botar um gordo desse? Japonês. Eu prefiro o negão. Duvido que esse gordo aí tava dentro com o negão. Por que que não colocaram o Yasuki como uma sidequest, um personagem que você encontra... Kratos enviou. A verdade é que botaram o Yasuki gay ali só pra cumprir cota e acenar pra um público específico. Está na cara que a intenção foi essa. Ainda mais sendo a Ubisoft. A crítica é essa. É, mas a Ubisoft, ela tá vendo que tá crescendo essa porra de redpill. Então, os caras tão virando tudo gay. Os gamer, todo mundo gay. Que que eles querem fazer? Querem botar um negão gay pra chamar essa galera. Ah, vocês que tão ficando assim, cara. Contra pelo caminho? Imagina que maneiro. Mas não. Colocaram o cara como personagem principal. Mas o fato é que Yasuki é só um exemplo na história do Japão. Mais nada. De qualquer forma, vamos lembrar que a Ubisoft é uma empresa privada e tem o direito de fazer o que quiser. E os fãs tem o direito de criticar e não comprar. Mas com isso, a Ubisoft pode ter destruído a razão desse jogo existir. Vamos ver o que mais de surpresa a Ubisoft tem a nos reservar agora. Olha o castelão que coisa... É, cara. É, realmente é foda, né? Por que não botou um japonês, cara? Porra, é realmente, né? Cara, não tem nada a ver, mano. Pra quê, né? Pra quê? Não, eu entendo. Tipo assim... Por um lado, você fala assim... Ah, foda-se. Samurai Negão existiu. Bota essa porra. Foda-se. Mas pelo outro lado... Ah, porra. Tá no Japão. Todo mundo sempre inspirou uma porra de um jogo desse no Japão. Pô, bota um japonês nessa porra. Eu acho que a Ubisoft botou o japonês pra todo mundo ficar puto. Aí ela pegou e botou o japonês gay. Japonês não. O negão gay. Não, tem o negão aqui. Porra, mas botou o negão. É, mas ele é gay. Pode ser que algum japonês enrabe ele durante o game. Pra galera nipônica não ficar tão triste. Será que já alguma pessoa... Algum... Já teve uma pessoa... Um negão, Yosuke, que teve filho com uma japonesa? Na história não existiu essa porra, não. É igual eu falei com o Super Todd lá. Eu falei... Cara, eu nunca vi um cruzamento de chileno com japonês. O que que deve dar? Teve? Ah, nasceram japonês. E lá vamos nós, senhoras e senhores. Ai meu Deus do céu. Doeu mais em mim do que doeu nesse cara aí. Mas vamos lá. Pois é. Vai ser um massacre. Ubisoft. A gente tá em 2024. E vocês ainda veem com essas estrelinhas de ninja? Elas funcionaram no Ninja Jiraya. A ninja de Yajaya. Elas funcionaram no Shinobi pra fliperama. É Shuriken essa porra. Ele não sabe, né, que o nome é Shuriken, né? Dá pra perceber que ele não sabe, né? Mas Ubisoft, em 2024, no Assassin's Creed, estrelinha ninja Ubisoft. Valeu, Guido. Assim, essa cena aqui, pra mim, foi a maior esculhambação. Virou festa, só que a menina tá endiabrada e tá saindo matando todo mundo, matando os samurais. Tudo profissional, tudo guerreiro profissional, tudo matador profissional. Aí uma mina, um docinho de coco desse aqui, tá virada no samurai, literalmente, matando todo mundo aqui. Mas ninjas não eram assassinos, não. Eles eram só espiões que coletavam informações e faziam sabotagens e stealth. E somente isso. Claro que se o bicho pegasse a gente... Pô, esse cara não gosta de ninja. Eu não gosto de ninja. Deve perceber, né? Pessoal que matar, eles matavam. Mas se você vivesse no Japão feudal, você não invadiu lugar nenhum pra matar ninguém, não. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Isso aqui mexe com a cabeça das crianças. Pra mim já chega. Já sofro com o meu vasco e ainda tenho que sofrer com esse trilhinho. Cara, sinceramente, eu não sei. É porque, tipo assim, daqui a pouco os caras tão f***ing a porra toda, né? Os caras botaram o nego mesmo pra lacrar. Vamos ver o bit da internet. Galera, o trilho de Assassin's Creed Shadows gerou uma tempestade na internet. Foi tipo um furacão, né? Fazia tempo que a gente não via uma polêmica tão ferrenha. E eu vou dizer pra vocês, é tão assustadora essa polêmica. Os números de dislikes do trilho do jogo lá no Japão, e até o trilho daqui no ocidente, foram assustadores os dislikes. Nerdolas e lacrolas voltaram a guerrear. Até os historiadores estão guerreando, se xingando. E sendo bem sincero com vocês, nesse vídeo, eu tenho a resposta definitiva pra essa questão. Eu acho que esse é o tipo de caso que o E-Nerd tem a responsabilidade de falar a coisa certa. E vamos lá, E-Nerd vai falar merda, hein? Vamos lá, tô sentindo isso, hein? Bom, essa altura acho que todo mundo tá podendo dar treta do Yaski em Assassin's Creed Shadows. Yaski? Os japoneses, os gamers, uma boa parte dos nerdolas estão realmente bravos. Estão uns quatro dias falando sem parar nisso aí. O debate tá sério. Tá sério, inclusive, entre os historiadores. Olha isso. Eu vi alguns historiadores, aliás, alguns historiadores até japoneses mesmo, falando que o Yaski foi, sim, o samurai brabo, conhecido por ter a força de dez homens, né? Que ele tinha uma posição de prestígio na casa da Mio Oda Nobunaga, lá no período Sengoku. Mas também vi outros falando que ele era um, não tinha ninguém. Olha ele aí, porra. Inclusive, a mulher dele é japonesa e negra também. E a filha também, né? Aí, ele existiu, porra. Ah, foi feito por Yaski? Porra, aí é foda. Aí, Yasuki, eu tenho um monte de coisa, cara. Samurai africano. E também ele chegou em meio termo, sabe? Dizendo que ele não era aquele brabão todo, mas também não era um... Ele é o Black. Ele tinha, assim, o respeito do Oda Nobunaga, era a guarda-costas dele. Enfim, com tantas versões diferentes, com tanta parte do Wikipedia, do Yaski, sendo alterado o tempo todo, centenas de vezes nos últimos dias, porque eles estão fazendo isso. Eu acho que o que a gente pode tirar de consenso entre todas essas versões é que... Um, o Yaski de fato existiu. Dois, ele de fato serviu ao Oda Nobunaga no período sem golpe. Três, ele portava armas. Isso é consenso. Todo mundo aprova isso. Então eu admito que eu tô com muita dificuldade de entender por que a galera tá reclamando tanto sobre relevância histórica e acurácia histórica do protagonista mais relevante e mais acurado historicamente de toda a franquia Assassin's Creed até hoje. O Yaski é simplesmente o protagonista mais relevante e mais acurado historicamente dentre todos os outros protagonistas da franquia. Simplesmente que os outros protagonistas não existem. Nunca existiram. São fictícios. Então assim, não faz sentido você cobrar relevância histórica num único protagonista de Assassin's Creed que de fato foi real. Isso é consenso. Nerdolas e Lacrola sabem que ele foi real. Pega todos os outros skins aí. Nenhum deles existiu. Penta e você não pode opinar porque você não é historiador. Galera, de verdade mesmo. É legal ouvir os historiadores falando. Cara, mas pra que que eles botaram logo esse cara aí que existiu? Será que nem vai dar... Às vezes nem dá pra jogar com ele, cara. Né, às vezes vai ser só a japinha e a mesma mulher e aí vai ser escroto também, né? Porque todo mundo esperando jogar com o samurai pra jogar com a mulherzinha. Quando que Assassin's Creed foi acurado historicamente? Me prova você. Em que mundo? Assassin's Creed é ficção. A lore do jogo é baseada em Adão e Eva sendo os primeiros híbridos de humanos com o Isos, né? A maçã do Éden, a tecnologia Isos. Em Assassin's Creed 2, o Papa Alexandre VI é o vilão do jogo. Vocês têm noção, galera, que o fucking Papa é um final boss de jogo? Eu juro que eu nunca vi ninguém reclamar do Papa Alexandre VI no jogo ser um templário vilão e você tem que lutar com ele no porão super tecnológico da Capela Sistina. Né, com direito ao cajado do Papa sendo, na verdade, uma peça do Éden. Em Assassin's Creed Origins, Alexandre o Grande era associado à ordem dos anciões que foram lá os professores dos Templates. Ele tinha lá o tridente do Éden, que era um antepaduário. E era essa tecnologia sobrenatural que justificava ele ter tido tanto sucesso conquistando territórios. Até Leonardo da 20, Assassin's Creed 2 construiu uma boa parte dos equipamentos do Ézio. Ele que modernizou os equipamentos antigos da Irmandade. Pô, vem cá, tu vai meter que o Ida da Inés jogou todos os Assassin's Creed. Lá em Assassin's Creed Syndicate eles mostram o Jack Estribuador como sendo um aprendiz do Jacob Frye, que é um dos protagonistas do jogo. Na lore ele perdeu a fé no credo e tentou até tomar posse da Irmandade. Ou seja, Jack Estribuador era membro dos assassinos que se rebelou. Os assassinatos que ele cometeu são por conta da visão deturpada que ele tinha sobre o credo dos assassinos. David Raja não sabe muito sobre ele, mas o que a gente sabe com certeza é que era um psicopata que matou um monte de mulher inocente. Ninguém sabe quem é o Jack Estribuador, né? Nunca foi provado quem era. Inclusive acham que pode ser mais de uma pessoa, podem ser várias pessoas. Você sabe disso. Eu não vi ninguém cobrando a curaça histórica disso aí também. Em Assassin's Creed Oranges, Júlio César foi assassinado pela amuneca. Pô, mas naquela época ninguém ligava pra isso, cara. Então o fato da galera agora estar xingando o Deus e o mundo e estar indignados por causa do protagonista ser o Yash, que de fato existiu, é uma coisa extremamente preocupante. Parem pra pensar um pouquinho, olha, só para pra pensar. Respira agora um pouquinho, vamos conversar. Por que que o Samurai Negro é mais digno de raiva, é mais irrealista e mais historicamente inacurado ou ofensivo que todas as outras coisas que eu listei aqui? Por quê? Me explica você. E olha que eu falei do Papa, você não... Caralho, mas não é isso, Peter Day Nerd. É pra que botar esse cara? Pra que botar o Samurai Negão só pra poder deixar os outros com raiva, sei lá. Só porque sabe que os outros vão ficar com raiva e faz. Porque existiu. É, às vezes eles quiseram contar, tipo assim, ah, queríamos contar a história do Japa Negro. Também não tem problema. Cara, olha, sei lá, cara. O que a gente já sabe que não é pra isso? Isso é realmente pra lacrar mesmo que eles fazem. É pra lacrar, pra poder incitar que as pessoas briguem, pras pessoas falarem do jogo. É justamente pra isso. Eu quero que o jogo seja bom. Se o jogo for uma merda igual aos outros, eu vou achar uma merda. Eles estão só pagando pedagem. É, pode ser essa porra também. Se tem uma coisa que Assassin's Creed sempre fez bem e que sempre foi o core da franquia, foi pegar figuras históricas, momentos históricos, locais históricos, e usar todas as teorias da conspiração e mitos que existem sobre aquilo e criar uma lore única e original, original. Esse é o legal. Agora, outra coisa também. Japonês. Não teve nenhum japonês histórico maneiro, né? Eu botei, assim, uma porrada de japonês. Aquele gordo escroto que o cara mostrou. Prefira o negão, né? Se teve japonês escroto, japonês pequenininho, outro gordo. Miyamoto Musashi. Vira Prime A, eu levo. Miyamoto Musashi, minha cara. De Assassin's Creed, porra, galera. E é por isso que tem o Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Independente do quanto da história dele seja real ou não, não importa. Hum, é muito droga, mano. Mito é popular. O folclore é popular. A Ubisoft, eu acho que tem uma premissa de história incrível pra contar na mão deles. Pensa um pouco sobre. É uma baita história de sucesso. Caiu o Pix, né, Nerd, né? O Filon Neto enviou. Pra defender, né, o... O sucesso, sabe? Um escravo, um ninguém, que ganhou prestígio, respeito, honra. Virou um samurai. Olha isso, cara. Imagina o quão brabo é a ideia de ter existido. um porra, um negão forte pra caramba, que virou um samurai enorme. Dripado, armadura completa. Virou um samurai enorme. Completa, katana. Isso mexe com o imaginário das pessoas. Katana. É exótico. É original, vende. Não é à toa que tá lotado de obras japonesas adaptando a história do Yasuke. Ou se inspirando nessa história. Mesmo que o que tenha surgido dela, tipo, tenha sido mito. Quem de fato que lê mangá, sabe que o que eu tô falando é verdade, ok? Dá pra eu fazer um vídeo de horas aqui, só trazendo várias adaptações japonesas do Yasuke. Inclusive, eu mesmo, quando vi o trailer, pô, quando eu vi... Entrevide a bolha. Que irado esse... Esse é o Assassin's Creed Milo Morales Edition. Mas já tinha tido um personagem negão principal no Assassin's Creed? Tinha um que era um negão, né? Ah, não, era uma mulher, né? Tem dois... Não, vai que não é negão, pô. Vai que é Aladdin. Duduzeco enviou. Essa galera é chata. Eu tô com esse game aqui que recebi da Ubisoft. O 3 é Atamaia, pô. É um bom jogo. Direção de arte e trilha sonora incrível. E o negão vem sempre cheio de paixão. Adoro. Só não joguei o ACU e o Odissei. E, sinceramente, nunca me importou muito a interação entre a ficção do game e a realidade. Mas os japoneses são muito apegados à própria história. É, não sei, não sei, cara. Ó, cara, já não sei mais o que pensar sobre essa porra, cara. Porque, tipo assim, ah, teve um samuraisão que foi maneirão que foi um negão. Sei lá, cara, olha. Tá complicado, né? Isso aí, hoje em dia, né, cara? Porque a gente sabe qual é a intenção, na verdade, desses caras, né? A intenção deles é realmente fazer as pessoas brigarem e falar sobre o jogo. Essa é a intenção. Se esse jogo fosse lançado 10 anos atrás, ninguém ia falar dessa porra. É o jogo do Samurai Negão. Todo mundo ia gostar. Fala, Silas. Fala, Silas. Fala, 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 Fala. Salá, Babalu, Babalu. Eu vi o trailer e pô, achei demais, eu curti demais. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente e aí te... O Peter, de enxergar, ele sabe. ...pede apreciar uma obra, uma ótima premissa, uma ótima história. Você não consegue ver fora daquilo que tem ali. Você consegue só, você consegue só ver a parte política da coisa que a tua visão, você tá preso nisso. E aí você deixa história. Olha o Diego. No final do dia, é só isso que a gente quer. Um jogo bom, com uma boa história, uma jogabilidade bacana. Pra mim não importa, cara. Podia estar controlando até o... Pô, sei lá, um liquidificador. Pô, mas essa história é bacana. É, sabe? Se me envolve, jogabilidade é bom, como que eu vou reclamar? O Peter nem enxerga nem mais o game, cara. Ele joga aquele... Jogo com aquela, pô, acessibilidade de cego. Pra ele não faz diferença ser um liquidificador, mas pra eu que enxergo o boneco, faz. Ah. Cara, sempre foi isso que os nerd dólares defenderam, sempre. De repente, a gente virou um chatão que tá preocupado com o cor do personagem. E a Zuta enviou. Vocês percebem? Percebem que tem incoerência nisso aí? Eu vou propor uma situação similar pra vocês. Imagina que o Black Flag saísse hoje em dia, ok? Um Assassin's Creed sobre piratas caribenhos. Beleza, só que além do Edward Kenway, a outra protagonista seria Anne Bonin, que é uma pirata histórica. Uma das duas únicas capitães piratas mulheres que já existiram. Isso é exótico, é interessante, né? Chama atenção. Mas aí a galera começa uma discussão se ela foi capitã mesmo, se ela teve algum feito mesmo, se ela foi uma pirata ruim. Começa a dizer que é lacração, inventam desculpa, boicotam... Bicotam, xingam, xingam o jogo e simplesmente esquecem quão da hora seria adaptar o mito da Anne Bonin numa história... Django Livre, se isso aí se hoje em dia, tava arriscado de a galera dizer que o Tarantino é lacrador e tem que dar review bomb no filme e dizer que vai ser um fracasso porque aquela história lá de escravo fictício virando herói não é historicamente acurada. Pô, Django Livre foi um dos melhores... Pô, nada a ver isso aí. Isso aí foi nada a ver essa comparação, pô, Django Livre. É o melhor filme do Tarantino, entende? Mas imagina essa aí hoje, galera, do jeito que tá vendo as coisas só politicamente, entende? E, aliás, a segunda protagonista é muito mais historicamente inacurada que o Yasuke. Ela é uma ninja fictícia estilo anime que sai cortando armadura igual manteiga, né? Jogando estrela ninja pra todo lado e bombinha de fumaça pra desaparecer. Isso aí é ficção total. Isso não existe. E aí? Vamos falar? Não, mas o ninja jogava bombinha de fumaça. Não vai dizer que não existia ninja que jogava bombinha de fumaça pra desaparecer. Ah, não f***, pita daí, nerd. Tem a ver com lacração. Pô, pelo amor de Deus, galera. O mito dos ninjas, mesmo com shinobis, mulheres ou kunoishis, né? É extremamente popular no Japão. Na própria história real do Yasuke, né? Eu vi. Tem alguns mistérios lá sobre o que aconteceu no dia em que o Oda Nobunaga cometeu o sepulcro. Será que foi ele que teve a honra de realizar o sepulcro do Nobunaga? Ou será que ele era um dos traidores? Sepulcro é o que? Aquela porra que o cara falou que era pederastia japonês? Que porra é essa? Suicídio? Ah, suicídio no Herakiri? Ele se matou, então? Será que foi o negão que... Pode ter sido, hein? Ninguém sabe. Simulador de história. Esquece, não é simulador de história. Assassin's Creed tem a própria lore ficcional. E cara, esse é um plot interessante, que se fosse plot de qualquer anime, há uns anos atrás, todo mundo teria hypado pra ver. Você teria hypado pra ver pra caramba. Se você é o cara que reclama de Assassin's Creed Shadows agora, porque tem um protagonista que não é acurado com a história, se fosse anime, há um tempo atrás, e porra, que anime maneiro. Né? Que anime maneiro. Tipo o Afro Samurai, né? Maneiro pra caramba. E a galera gostou. Aliás, indico todo mundo. Pô, anime maneiraço. Só que saindo hoje em dia, pô, tô lendo cada comentário absurdo. Eu vi uns falando coisas tipo, é, como um samurai negro vai se esconder na multidão? Primeiro que ele poderia muito bem fazer o que todo assassino... Não faz sentido, né? ...se não sempre fez no jogo, né? Botar um capuz. Fala sério, boneco vestido de assassino da cabeça aos pés, mas ele encosta num grupo de pessoas aleatórias e de repente fica invisível. O cara tá 2 centímetros dos guardas, mas se ele estiver dentro do mato, pronto, ele tá 100% invisível. Isso é mecânica de jogo, galera. Stealth de nenhum jogo é realista. Esquece, cara. Tu acha que tu vai ficar dentro de uma moita e ninguém vai te ver, cara? Porra, cara. Não, não, não. Dentro da moita ninguém me vê. Tu pula o inferno também, ninguém... Você tranquilo. Já pulou o inferno? Pula o inferno pra tu ver. Dá mais naquela altura, lá, uns 20 metros. Mas porra, não dá, cara. Porque stealth realista, galera, não existe. Stealth realista não existe. Se você saísse por aí, porra, pererecando pela cidade, porra, fazendo parkour, literalmente todo mundo ia saber que é você e onde você tá. Desculpa. Eu tenho... Não, tipo assim, uma porra que eu achava fã na Assassin's Creed era essa porra mesmo. Todo mundo normal, caralho, maluco andando com um capuzinho assim no meio da rua, caralho. Aquele cara ali é estranho. Não, não tem nada nele, não. Pô, aquele cara ali não é assassino, não. 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 Tô pulando... Tô pulando estelhado. Não, ninguém tá vendo. Tô pulando estelhado, né? Ninguém tá me vendo. Pô, tô super invisível, né? Mas claro, o problema é o cara ser negro, né? E pior que já foi divulgar quem vai fazer a parte mais ninja. Ele não, ele, porra, ele é um samurai gigante, né? O que é mais difícil pra ele. Ele vai ir mais pra trocação, pra parte bruta. Isso é outra coisa interessante. Querido Baltar, conheci o samurai negão e ele me mostrou que a katana dele é muito melhor que o meu machadinho. A dinâmica da gameplay e da diferença de conceito e estilo. entre os dois protagonistas, né? E que mostra mais uma vez o quão infundado estão sendo os argumentos. Bolsumito enviou. Entrei em uma comunidade quilombola e encontrei um deles com mais de 10 arrobas só de armadura dizendo que era samurai. Esse é um recado que eu queria passar até pros nerdolas, ok, galera? Porque assim, eu me considero um nerdola. Eu me considero de verdade. Mas acho que vocês já chegaram um pouco. Então, o que vocês enviou? Depois vi o vídeo ou resposta que esse cego fez desse vídeo, Gil. Não, eu não acho que o cupido da energia tenha recebido dinheiro, não, cara. Ele tá só usando a lógica, realmente. As pessoas estão muito afetadas politicamente, mas as empresas se aproveitam disso. As empresas estão fazendo isso de forma política. Eles querem fazer uma coisa política e o Peter da NRG quer que a galera não reaja politicamente. É isso que tá acontecendo. todo mundo sabe que o japonês médio e o game é médio não são os maiores fãs de negro. Isso não é mistério. Os filmes de heróis que vão pra Ásia, eles cortam os negros dos pôsteres e algumas vezes são caridosos pra deixar eles bem lá no fundo, né? Enquanto no pôster original eles estão na frente. Todo mundo vive no mundo real aqui e sabe do que eu tô falando. Sabe que isso é real. Absurdo. Surreal. É sério isso? Não sabia, não. Os japoneses errados. É engraçado o brasileiro defendendo os japoneses pra c... Não, não. Os japoneses não são assim, não. Vai lá pro Japão só pra tu ver. Esse nego vai olhar pra tua cara. Eu falo, sai daqui seu marrom brasileiro do c... Uhum. ...real. Você que joga online, você que já viu o chat de Discord, você sabe do que eu tô falando sobre o game é médio. O fato de o Nerdólogo estar em comprância e barulho por causa de um personagem negro, né? Como se fosse uma coisa injustificável, inaceitável. Sendo que vocês ficaram pianinho, adoraram ver um pirata limpinho super habilidoso do nada no Black Flag. Adoraram pegar o Mionino Valhalla. Adoraram jogar Nayô. Adoraram assistir O Último Samurai. Se amarraram no punho de ferro dos quadrinhos. Então, galera... Ah, tinha aquele filme do... Tom Cruise que ele era um samurai, né? Samurai americano. Eu gostava de American Ninja. Já viram American Ninja 3? Que tinha um negão, um japonês e um americano. Esse era maneiro, cara. Porra. Me amarrava. Vamos fazer julgo desigual, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos fingir que de repente você quer 100% de acuraça histórica quando você cagou para todas as adaptações de figuras históricas e Assassin's Creed. O fato de um samurai negro, personagem que realmente existiu, despertar tanta raiva, gerar tanta briga, mobilizar centenas de milhares de pessoas querendo o tempo todo criticar o jogo e reduzir a figura do Yasuke a figura de um escravo a todo custo diz muito. Diz muito, ok? Eu entendo que talvez você sinta que está lutando contra o movimento. Que você sinta que está lutando contra a lacração. mas na verdade você está se deixando levar pela emoção. Está tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com o Yasuke. Só que... Não, 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 não. Não, 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 não. As pessoas estão reagindo politicamente a algo que foi feito politicamente. É querer ser muito ingênuo. Só porque ele não enxerga com o olho mesmo, ele não está conseguindo enxergar com o cérebro. O pior cego, Peter Danerde, é aquele que não enxerga. Nunca torci tanto para um avião cair. Fiz de tudo para o avião cair. Não consegui. É uma pica o jogo no Oriente. Os caras colocam Black na cultura do Caras. A Ubisoft merece ser sodomizado. Você nem está se dando conta que você está se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro e protagonizando alguma coisa. Isso é... Não, cara. Caralho, se fosse um Assassin's Creed de África e botassem um japonês lá... Cara, não. Mas existiu, porra, um japonês africano. Porra, todo mundo ia ficar puto, né, cara? Mas eles não fazem essa porra. Bota um Assassin's Creed de África. Bota um japonês lá para ver o que vai dar. Se a galera vai reclamar ou não. Bota um branco lá, um louro. Ai, ninguém ia falar porra nenhuma, né? Essas aí são fodas também. Eu conheço o meu público. Vocês iam adorar, né? Poderia colocar um português no Assassin's Creed de África. Ou um francês. Te garanto que ia ser bem menos mesmo. Ninguém reclamou do Origins. É, porque era um Aladino... O Egito, né? Isso aqui os caras fizeram para fazer as pessoas brigarem mesmo. Duvido que tinha lá dentro um cara que era muito fã desse samurai aí. Não, tinha um samurai negão que era pica. Sempre quis fazer uma história dele. Um jogo. Não é mais assim. É puro marketing mesmo para as pessoas brigarem. E as pessoas brigam. Eles só fizeram isso para poder lacrar. É, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo essa porra justamente para fazer as pessoas brigarem e o lado de lá ficar chamando o outro de racista. É só isso que eles querem, cara. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real. Uma crítica bacana. Válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora que você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que está expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Se você for um cara tipo o Thiago Braga do Brasil no Diabos que reclama de tudo que está errado historicamente, beleza. O cara é historiador. É a parada dele. Pô, ele sabe o que ele faz. Quer ser igual? Então sustenta isso. Você vai ter que ser igual mesmo. Não pode gostar de ficção. Não pode gostar de 300. Não pode gostar de ninja. Não pode gostar de The Witcher. Não pode gostar de Naruto. De herói. De Assassin's Creed. Não pode gostar de mitologia nórdica. A existência de ninjas assassinos tem que te dar tanta raiva e indignação quanto a tua indignação com o Yasuke sendo samurai. Não existe ninja assassino, porra. Mas eu e você a gente sabe que você sempre gostou de ninjas sempre gostou de cultura pop sempre gostou de ficção e você está só usando esse argumento de relevância e acurácia histórica para atacar uma obra de ficção só porque a tua mente já se condicionou a ver negro como lacração. Você já está preso nesse universo. Eu gostaria de voltar para a época que a gente julgava o filme pelo que ele era. Pelo que o filme era. Se era bom ou ruim. Que a gente julgava um jogo pelo que o jogo era. Não, mas mais uma vez aí, nerd. Eu acho que as pessoas estão indignadas pela forma com que a empresa fez. É isso que eles têm feito. Eles têm botado negros, gays, essas porra assim, justamente para como se fosse uma afronta. E as pessoas estão reagindo de uma forma afrontosa. É isso que está acontecendo, cara. Já conseguiram dividir já as pessoas e não tem mais o que fazer. É, pois é. É tipo uma reparação histórica. É tipo assim, o cinema americano lá querendo botar cota para negros e personagens vai ter que ter não sei quantos negros no cinema. Tipo assim, os caras que foram mais racistas a vida inteira, o século inteiro segregando todo mundo. Agora os caras querem meter que não são racistas. Não, vamos botar um negão aqui, botar uma cota aqui para ajudar o negão. Pô, vai se... Cara, não tem mais o que fazer. Chegou ao ponto que não se pode mais fazer um jogo de samurai e botar um negão samurai mesmo que fosse ficção. Chegou a esse ponto, não pode mais fazer. Justamente porque as empresas estão fazendo isso de uma forma tão afrontosa e escrota que as pessoas não aceitam mais nada. Até porque se bota lá um japonês aí fica todo mundo cadê o negro? Cadê o gay? Cadê o trans? Tá chato pra car... Cara, não pode mais fazer nada. Todo mundo reclama de tudo. Só eu acho que está faltando o protagonista índio nos games? Lembrei daquele índio Raoni que conheci que usava uma tampa de nescau no beiço. Agora estou ansioso por um jogo assim. Não, 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 cara. Caralho, quando eles vierem com o Assassins Cru de Brasil eles vão botar um índio, cara. Não. Que pariu. A Índia Arani. Não, 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 não. Aí eu vou ficar puto, cara. Imagina o Assassins Creed com um índio brasileiro. Um índio pataxó. Meu Deus do céu. Do 3 é índio. Ué, mas é índio americano. Porra, é diferente. Índio americano era o touro sentado. O águia voada. Qual é o nome dos outros caras? Chuva molhada. Ó, então, ó, falou merda em nerd. Aquele maluco do brasão das armas. Chato também falou merda. Não sabe nada de samurai que ia ficar metendo porra de samurai. Caiu o Pix no Peter. Não, cara, eu acho que o Peter ele quis realmente falar de uma coisa que tá chata. Tá escroto, porque ninguém pode fazer mais nada porque as pessoas sempre vão achar que tem um motivo político. Mas o foda é que tem um motivo político. Esse é o foda. Tem um motivo. O que ele falou faz sentido. Mas as empresas estão enfiando essa com um motivo ideológico por trás. Tipo assim, antigamente pô, todos os filmes japonês de ninja era com o japonês. Aí, porra, imagina os caras fazerem um samurai negão. Porra, porque existia um samurai negão. Pô, maneiro o samurai negão. As pessoas iam reagir assim, cara. Hoje em dia as pessoas estão reagindo com raiva. Por quê? Porque eles estão fazendo uma coisa de uma forma tão grotesca. Eles estão pegando personagens históricos e mudando personagens históricos. Olha o que fizeram com o Scooby-Doo. Sejamos honestos, a merda dos jogos da Ubisoft sempre foram progressistas. Qual a novidade? O Yasuke existiu e já tem jogo de japonês sendo samurai. Não vejo esse choro com o Nioh. Nioh? Mas o Nioh não é samurai negão. O jogo vai ser uma completa merda. Igual sempre vem sendo nessa aí, Ubisoft. Pô, cara. Mas olha, a Ubisoft mudou bastante graficamente lá o jogo do... Daquela porra lá daquele bicho azul. Não tinha visto esse vídeo do Peter. Não existe motivo para o protagonista desse jogo ser o Yasuke a não ser lacrar. É óbvio, porra. O cara concluiu que todo mundo é racista. Cara, eu entendo que o Ei Nerd ele tem a razão dele e faz sentido. E assim como as pessoas também têm a razão deles. Porque tipo assim, se você deixar essa galera aí que trabalha na Ubisoft continuar fazendo esse tipo de coisa daqui a pouco a gente faz assim Assassin's Creed Reboot Ezio Gay Ezio Trans Pô, não duvida, cara. Já vai ter o próximo Capitão América Negão e Gay também, né? Eles vão aumentando, cara. Eles vão aumentando e daqui a pouco tem uma parada completamente bizarra. É, então... É fo... É fo... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.